Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo bem rápido, hein? Hoje é um desafio, né? Me desafiaram a fazer um desenho com 10 minutos, com 1 minuto e com 10 segundos. Então vamos lá, já comecei, já até perdi alguns segundos ali. Vou fazer um desenho bem legal, né? Um desenho que a galera vem me pedindo sempre. É o DJ Marshmallow. A galera aí vem pedindo pra fazer, né? Em breve eu vou fazer o passo a passo dele. Hoje como eu fui desafiado e eu já estava doido pra fazer esse estilo de vídeo, né? Apesar do nosso canal, galera, ser mais focado no passo a passo, eu já vi aí vários canais que fizeram esses desafios. Até outros canais que não são de desenho, né? Já fizeram desafios. Só o meu canal, só eu que não tinha feito ainda, né? Então vamos lá, hoje é o primeiro desafio, né? Se você achar legal, se você tiver alguma sugestão, essa aqui foi sugestão, né? Tem uma galera aqui que mandou, até anotei o nome aqui, deixa eu ver aqui, ó. O Pedro, mandar um abraço aí pro Pedro, né? Pro Beto lá de Fortaleza, a galera que vem me pedindo pra fazer o desafio. Outra galera pedindo pra desenhar o Marshmallow, né? O DJ Marshmallow. Então é isso aí. Se você gostar, né? Se você gostou desse estilo de vídeo, se você gosta desse estilo de desafio, vou fazer outros, vou inventar outros, né? Vamos mudar um pouco, vamos inventar outros. Vai ficar bem legal. Então, galera, ó, com 10 minutos é bem tranquilo, né? Apesar que eu acelerei um pouquinho o vídeo, ó. Acelerei, né, pra não ficar 10 minutos ali eu desenhando e só falando com vocês. Então eu dei uma acelerada. Ali, ó, meu celular toda hora apaga, né? Toda hora eu tenho que apertar o dedão ali, ó. Sentar o dedão no like ali, né? Dar aquela voadora no like, olha lá, ó. Tem 3 minutos ainda. Ó, já tô contornando. Apesar, galera, que eu não gosto de desenhar muito rápido. Eu gosto de tá sempre desenhar tranquilo. Fazer ele bem certinho, né? Pro desenho ficar bem legal. Mas 10 minutos dá pra eu desenhar. Isso aqui pra mim foi mole, ó. Esse aqui eu acho que vai ser tranquilo, ó. Eu acho que eu vou conseguir, ó. Aqui, ó, já terminando. 40 e pouco segundos, ó lá. Vamos lá, vamos ver se dá. É só colorir aqui, beleza. Fechou. Ó, deu tempo até de assinar. Olha lá. Show de bola. Desafio concluído, né? Os 10 minutos. Vamos agora pro de 1 minuto. 1 minuto já vai ser mais difícil, né? Ó, 1 minuto, ó. Vamos lá, 57, 56. Já fiz a cabeça dele aqui. Ó, o olho dele, ó. Esses dois xizinhos, né? A parte de baixo mais redondinho. Vamos lá. Eu acho que vai dar. Vamos lá. Vou fazer aqui a parte do peito, a blusa dele aqui, né? Aqui o braço, ó. Ó, olha que maneiro. Eu não gosto de fazer rápido, não. Tá ficando... Tá ficando parecido com esboço, né? Nem tá parecendo o desenho. Mas vai, vamos lá. Vamos lá, ó. Apagou aqui. Vou ligar. Liguei de novo. Dá um nervoso, né? Fazer rápido assim. Beleza. Fiz aqui. Falta o quê? Falta o pé. Ó, fiz aqui o cadarço. Já tô até preocupado com os de 10 segundos, hein? Ó, tô fechando. Fiz o skate. Falta o quê? Falta o braço. Ele não pode ficar sem o braço. A mão. Cadê a mão? Ih, fiz a mão até errada. Coloquei dedo a mais ali, mas tá valendo. Falta 10. Fiz a rodinha. Vamos lá. Vou fechar. Falta o quê agora? Beleza. Ai, 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 ai. Falta essa linha aqui, ó. Fechei. Olha lá, ó. Bateu. Show. Concluí, né? Eu acho que concluí, né? Não ficou 100%, né? Ficou um esboço. Mas vamos lá. Agora que vai ser doideira, hein? Agora vai ser doideira, ó. 10 segundos. Será que eu consigo pelo menos a cabeça, galera? Vamos lá. Ó. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Vou apertar aqui, ó. Ó, valendo, valendo. Vou fazer aqui o círculo da cabeça. Já fiz a cabeça. Vou fazer o olho. Olha lá a boca. Ih, já fiz. Vamos fazer aqui o braço. Agora a mão. Cadê? 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 Puxa vida, perdi. Não valeu aquele dedo ali, ó. Mas tá valendo. Olha lá que maneiro ficou o nosso desenho. O 10 minutos, né? Esse desenho aqui foi com 10 minutos. Olha ali. Ficou bem legal, né? Deu pra fazer. Deu pra fazer os detalhes. Deu pra fazer o contorno, pintar. O de 1 minuto. Eu só consegui fazer um desenho ali quase igual um esboço, né? E o de 10 segundos, galera. Olha lá, ó. Deu pra fazer o braço, né? O peito dele ali. A cara dele na cabeça. Olha lá. Ficou bem legal. Então é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários, né? O que vocês acharam. Já deixa aí sugestões para o próximo desafio. Valeu? Eu quero ver vocês me desafiarem. Então é isso aí. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho